Boa noite pessoal, meu nome é Luciana Kinochita, eu tenho 30 anos e como vocês podem ver já é noite aqui na piscina. Eu acabei de fazer exercício do sistema queima de 48 horas, tô aqui cansada, suada, mas vale a pena realmente. Há 4 meses atrás eu pesava cerca de 8 quilos a mais, tá? Eu consegui perder esses 8 quilos em 4 meses, além de perder 5 centímetros de circunferência abdominal. Antes dos exercícios de queima de 48 horas, eu era muito indisposta, eu não tinha força pra subir escada rápido. Hoje em dia eu tô com muito mais disposição, além de ter os resultados que eu queria, que eram perder cerca de 8 quilos de gordura corporal. Gostaria muito de dar o meu depoimento hoje, porque eu vi realmente que esse sistema funciona. Antes eu não acreditava, achava que apenas 10, 15 minutos por dia não conseguiria fazer com que eu perdesse, com que eu tivesse força muscular. Mas não, realmente eu investi sério nesses exercícios e consegui o resultado que eu queria. Há uns 10 anos atrás eu já fui gordinha, eu consegui emagrecer 20 quilos, mas com muito esforço, achava super chato ficar fazendo 40 minutos, 1 hora de exercícios na esteira. Ficar cerca de 3 horas na academia, eu realmente não gostava. Hoje em dia eu não tenho como ir na academia e ficar todo esse tempo, porque minha vida profissional não permite. Eu tenho pouco tempo pra me dedicar aos exercícios. Então esse sistema caiu como uma luva na minha vida. Eu gostaria muito que vocês tentassem aplicar esse sistema na vida de vocês, porque ele realmente dá resultado esperado. Obrigada. Obrigada.